E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos fazer só uma dica de leitura, bem breve aqui, de um material que nossos parceiros da editora Kalima nos mandaram. O Espartano está em pré-venda, no Catarse, está como financiamento flex, mas é uma pré-venda. Você pode adquirir ela no formato eletrônico, só o PDF por R$15,00 e o PDF mais o livro físico, mais alguns brindes por R$30,00. Também há outros patamares de apoio, mais baratos, mais caros, que você pode ir lá e conferir. O link vai estar na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo. Beleza? Aí vamos falar um pouquinho da HQ, que eu li ela ontem e gostei, gostei muito, gostei bastante dessa HQ. É bem legal. O Espartano é um HQ de super-herói, certo? Só que é um super-herói diferenciado. Ele é um guerreiro de Esparta, que foi abduzido para um outro planeta, no qual ele recebeu mais treinamento, teve que passar as técnicas dele e tal, adquiriu poderes, retornou à Terra para ser um defensor da liberdade e das pessoas, né? Um campeão do planeta. E ele foi confrontado com um oponente e ele precisa regimentar um grupo para ajudá-lo a defender o planeta. Beleza? Assim, um resumo bem por cima da HQ, certo? Que ela é colorida, você está aqui, aqui ó, você está vendo aqui do lado, você está vendo aqui um pedacinho da primeira página da HQ e você vê que ela tem um traço bacana, toda colorida, certo? E o mais interessante é que ela se passa no Brasil, né? Super-herói está aqui no Brasil, está aqui em Fortaleza. Então, tem muita coisa que você que é aqui do Ceará, que é de Fortaleza ou vai muito por lá, vai identificar de cara, né? E ela é uma HQ muito divertida, porque por se passar no Brasil, por estar ambientada em Fortaleza, tem muita coisa de lá, daqui do Ceará, muito regionalismo, muita piada, assim, aqui de Cearense mesmo, né? Então, é uma HQ que é muito divertida, que tem também nessa edição, que são três edições, certo? Essa é a primeira. Nessa edição tem em conta o iniciozinho da história, esse arco de história, e no final tem ainda uma historinha menor, uma historinha divertida, que é muito engraçada, é muito engraçada, certo? Dos super-heróis cearenses indo comer uma pizza e é bem divertida essa história. Então, assim, você vai ter um HQ nacional de muito boa qualidade. Ela é escrita por um autor aqui cearense, que é o Adriano Sapão, né? Os personagens de arte é dele e o roteiro é do Rafael Tavares, né? O lançamento aqui para a editora é Calima. O Adriano, né? Ele participou, né? De muitas, de muitas, muitas obras aqui do Ceará. Ele, ele, ele aqui de Fortaleza, né? O Adriano Lima Castelo Branco, né? Que ele, 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 o pai dele também era artista, é o Marionir, né? Marcelo Castelo Branco, Castelinho também, é grande cartunista e poeta aqui do Ceará. E ele participou, já, aos 18 anos do primeiro Salão de Humor de Fortaleza, lá em 91, né? E fez parte da oficina de quadrinhos da UFC no ano de 97. Ele é formado em artes plásticas pelo, pelo Senac, né? E ele participou, né? De, ele foi criador e editor da publicação Daikairu, né? Lançada em 2003 e atualmente conta com oito edições dessa publicação, né? Participou das publicações Os Invictos, Jovens Heróis, Lorde Cramos, Liga do Cerrado, Penitente Online, Campana, O Sobrancelha, Criogenia, Arena, Fercon, Penitência, QI, Valproapa, Benjamim, Pepe e Insistência também. Ele participou, pra quem é do Ceará, vai conhecer isso aqui, ele participou do álbum comemorativo dos 40 anos do Capitão Rapadura, né? Personagem criado pelo grande cartunista aqui do Ceará, o Mimo. E desenhou e coloriu uma das HQs dessa coletânea, né? Então, assim, ele também participou e criou, né? Ele criou alguns personagens, algumas HQs bem interessantes também, como os Escolhidos, o Espartano, essa daqui que a gente tá falando a respeito, o Comando Tático Especial da Polícia, e entre outros, entre outras obras que ele fez, né? Então, assim, ele é um autor, é um ilustrador, um profissional da HQ aqui cearense, muito gabaritado, com muitas obras interessantes, muitas coisas interessantes. Mas, assim, o formato da revista. A revista, ela é inteiramente colorida, certo? No formato físico dela, vai estar, no formato americano, 16 por 26 centímetros, miolo colorido, 44 páginas ao todo, a capa em papel coche de vidro, 250 gramas, e o miolo coche fosco, 115 gramas, certo? Como eu falei, a HQ vai sair pela Kalima, né? Editora Kalima, nossos parceiros aqui, canal, e ela vai, a pré-venda dela, no Catarse, vai até o dia 11 de setembro, certo? Então, mais um, alguns dias, né? O dessa primeira edição. São, ao todo, três edições, né? E essa primeira edição vai até o dia 11 de setembro, certo? Então, assim, pra você que curte a HQ de heróis e tudo, estamos aí com um herói brasileiro, né? Uma minissérie brasileira, que é bem legal. Eu gostei muito, assim, ela é uma inspiradora para você que curte fazer história, fazer jogos de RPG, né? De super-heróis também. Ela inspira bastante, é bem interessante. E você pode usar como inspiração para uma equipe de heróis, aí, carences, uma equipe de heróis nordestinos, brasileiros, enfim. Pra você, pra você. E uma história bem divertida também. Assim, o ponto que eu sempre pego com essas HQs é o seguinte. Poderia ser maior. Poderia ser maior. Embora que a história seja bem amarradinha, bem legal, bem tranquila, eu acho que daria pra estender um pouquinho mais. Ela poderia ser um pouquinho maior. mais eu gostei muito, muito mesmo, muito mesmo. Eu tô querendo ver essas próximas edições aí, que me interessaram bastante, beleza? Então, assim, os links para tudo, lá pra o financiamento, a pré-venda no Catarse, vão estar aqui na descrição, no vídeo, certo? Então, vai lá, clica, adquire. Tem apoios a partir de R$10,00, mas você recebe mesmo uma revista em formato eletrônico, em PDF, a partir de R$15,00. R$30,00 em formato físico, você recebe em formato físico, mais PDF, mais um monte de brinde, e tem outros apoios em valores maiores que você pode dar, certo? Então, assim, lá na página do financiamento vai estar todas as informações bonitinhas, prazo de entrega, também, vai estar tudo bonitinho lá, tá certo? E lembrando que são três edições, então, você vai receber essa, assim que der o prazo. A entrega está prevista pra outubro, agora em 2021, ou seja, você não vai esperar tanto tempo assim, certo? Então, fica tranquilo que vai, vai dar certo, e você vai receber rapidinho essa HQ, você vai estar com ela em mãos e vai se divertir bastante, assim como eu me diverti. É uma leitura rápida, certo? e que vai ser bem agradável, bem divertida e bem inspiradora pra quem quer fazer um RPG de super-heróis, beleza? Então é isso aí, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido legal, que essa dica de leitura tenha sido boa pra vocês, certo? Se você gostou, dá aquele joinha, certo? Vai lá, participa do financiamento também, nossos parceiros, prestigiem eles, sigam eles nas redes sociais, e nos sigam nas redes sociais também que estão aqui ao lado, certo? E, se você não é assinante desse canal, assina o canal pra receber vídeos, recebem vídeos aos sábados e às vezes por outras pelas quartas-feiras, beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo